Olá, começa agora o Minuto STJ. Vamos aos destaques. A terceira turma garantiu que um casal de duas mulheres que realizou inseminação artificial caseira possa registrar a criança com o nome das duas como mães na certidão de nascimento. Já a quinta turma entendeu que as medidas protetivas previstas na lei Maria da Penha podem ter prazo de duração fixado pelo juízo, desde que ele reavalie posteriormente a necessidade de mantê-las, sempre ouvindo a vítima antes de qualquer decisão. Na sexta turma foi decidido que pessoas presas que trabalham podem receber remuneração antecipada para comprar produtos de higiene que não são fornecidos pelo Estado. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti